Pessoal, notícia muito urgente. Senador decide abrir a boca e revela uma suposta chantagem de Lula para que ele não revele uma bomba contra o governo na CPMI. Pessoal, a denúncia é gravíssima. Muita atenção nisso. Em vídeo, o senador Marcos Duval relatou que recebeu uma oferta de recursos para parar de fazer as denúncias que vem fazendo sobre as omissões do governo federal nos atos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Abre aspas. Vou falar para vocês agora. É oficial. Chegou tentativa de compra da minha fala. 30 milhões do orçamento que era secreto e agora não é mais secreto, da R2. Chegou a informação que estaria disponível para mim. 30 milhões de reais. Lula, você vai pegar. Não é esse dinheiro. Claro que vou denunciar o Ministério Público. Lula, pega esse documento, enrola e coloca. Desculpa o desrespeito, gente. Disse. Então, pessoal, logo após, o senador desabafou. Abre aspas. O sistema é bruto. O sistema é bruto, gente. Estou denunciando para vocês que o sistema tentou me comprar com 30 milhões de reais. Estou colocando para vocês agora na total transparência. No meu mandato, não tem essa não. Quase 30 anos trabalhando com segurança pública em vários países. Não é agora que iria destruir a minha honra. Você se ferrou, Lula. Disse o senador Marcos Duval em vídeo. Então, pessoal, o senador Marcos Duval denuncia que Lula ofereceu 30 milhões para calá-lo.